Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a análise da Nelgrid, a operação de Software as a Service, software como serviço, negociado como serviço, data, que é informação, dados e tecnologia, está focada na cadeia de suprimentos, o trimestre de continuidade da guinada na direção focal definida pela gestão, o resultado ainda bem medíocre, o engatilhamento para diluição de custos com ganho de escala, e o lançamento de vários produtos novos que tem na apresentação deste trimestre, não vou entrar em um a um aqui, mostra justamente a evolução nessa direção. E a solvência com o caixa líquido garante a capacidade de chegar do outro lado, garante justamente a validade da tese e invalida o preço extremamente descontado, que é um preço que tem uma claramente baseada em visão curto-prazista. Começamos com a estrutura acionária, na tela, para o pause, nada que chame a atenção, o preço desde a última análise com algum crescimento, a dinâmica médio e longo prazo da operação, como dito, não justifica a depressão no preço nesses níveis atuais. Isso dito, trimestre sem muito a explorar novamente, o que nos leva a um do delgência tranquilo de uma operação que entrega, como dito, um resultado da operação financeira medíocre. A receita líquida com estabilidade ali versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2024, e um crescimento de 3,2% verso o mesmo período no passado, ainda patinando pelo processo de reestruturação. A recorrência das receitas é 97,5%, menor do que o período anterior, mas virtualmente tudo. Isso aqui deve ter algum nível de oscilação, dado que eu estou migrando ali do non-core para o core, do que não é CERN mais para o CERN. E isso daí vem com ajustes ali nos contratos e receita recorrente e por aí vai. Está abrindo essa receita recorrente, a gente vê justamente a substituição contínua do non-core, do non-CERN para a operação, para o CERN da operação, que é o CPD, o Consumer Packed Goods, nesse momento, que atrapalha o crescimento da receita líquida no consolidado, no curto prazo. A gente tem a abertura das business units, das unidades de negócio agora, com um quadro mais bonitinho, cheio de corzinha. As margens brutas e relevâncias das operações representadas na tela, por tamanho da curva e por aí vai, está apenas um pouco mais de cor. A gente tem baixa relevância ali, que chama a atenção da execução do varejo, que foi comentado no trimestre passado, com margem baixa pela falta de escala, forte potencial de contribuição com a evolução dessa business unit. À medida que ela vai crescendo, a margem vai aumentando, por diluição de custo fixo e por aí vai. Está contratado, através disso daí, melhoria da margem futura. A gente está num momento muito de engate ainda das coisas e tem um espaço violento para crescimento, especialmente com o lançamento dos novos produtos que a gente teve nesse trimestre, que podem vir justamente... São mais focados ali justamente na parte do core novo. Aqui leva um pouco mais de tempo para, de fato, eles fazerem uma mudança, uma operação de menor porte, mais do que natural. E a gente vê justamente... É uma operação também mais complexa, de desenvolvimento de software, não é propriamente a mesma coisa que lidar com mudança dentro de uma estrutura de varejo, como é o caso, por exemplo, de Casos Bahia, Alpargatas e por aí vai. Então acaba levando um pouco mais de tempo. O restante do resultado medíocre na tela para o pause. Não vejo sentido em passar conta a conta. A gente tem um EBITDA negativo, tem uma geração de fluxo de caixa que é bem positiva, mas o EBITDA negativo, prejuízo e por aí vai. Nada que chame muita atenção. A gente está justamente num momento de estruturação de uma nova forma de operar. Vai levar algum tempo até que isso daqui fique, de fato, azeitado, positivo e comece a mirar numa direção mais empolgante, vamos chamar assim. A dinâmica do SG&A, despesas com vendas gerais administrativas e pesquisas de desenvolvimento na tela para fechar, apenas para a informação. Ainda um processo de estruturação dos novos moldes operacionais, a base de custos fixos sem grande expectativa de aumento, como dito no trimestre passado, com a evolução da operação, que justamente causa ganho que a gente vem a ter daqui para frente, todos indo para a margem, dada a diluição de custos fixos. Essa dinâmica é justamente o que garante aqui o investimento como sendo uma tese de investimento bem interessante. Fluxo de caixa livre positivo no trimestre, na tela a abertura da ponte do fluxo de caixa, posição de caixa muito robusta, 110 milhões de alguma coisa, garantindo justamente a capacidade de execução contínua do plano até que a gente chegue do outro lado. A minha posição, eu entendo que aqui não é a operação mais empolgante, mas não é a emoção que eu busco no mercado financeiro, é dinheiro, certo? Então, a dinâmica aqui entre entrega da operação, projeção do médio e longo prazo e custo para a entrada no ativo, acho que faz total sentido, isso aqui vai dar bastante ganho no futuro. A minha posição aqui na tela está 2,26 triplicada, 1,71 aumento de 2 terços, 1,32 um terço aproximadamente, um pouco mais de um terço, e 1,12 um aumento de 30%, 29%. A operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO, a questão de lidar com o algoritmo, machine learning, supply chain, cadeia de suplemento, agora com mais foco sendo implementado, vários produtos sendo lançados, acho que isso vai dar bastante diferença, são produtos mais vinculados de fato ao desenvolvimento desse novo direcionamento da operação, não vejo racional para a precificação, o custo-benefício aqui está bem positivo, não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação, que obviamente é a longa tese, como a gente tem visto, a demora para a resposta mais agressiva no operacional financeiro que a gente vem acompanhando. Será reduzido o preço médio sempre que possível, como colocado e como feito, como a gente tem dito nas outras análises e feito progressivamente, nesse momento aqui, muito mais uma questão de preço deprimido, versus uma entrega medíocre, mas com um horizonte de melhoria muito agressivo. E aí a hora que a gente tem justamente essa flipada, a hora que o mercado começa a ver aquele longo prazo de fato abrindo para um resultado mais agressivo, com diluição de custos, aí a gente deve ter o reflexo na precificação do ativo, certa imposição ali da realidade, e aí sim a gente tem o ganho aqui esperado pelo investimento. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!